Nossa, eu vim colocar a minha energia no baixa renda. Certo, deixa eu dar uma olhadinha. Dê uma olhadinha aí. Tu sabe quanto é que tá vindo minha energia? Diga. Dezesseis reais. Isso tudo? Eu cheguei demais, isso não tem condição não. Eita, não me indiga. Não tem condição de pagar não, cara, deixa isso não. Vamos dar um jeito nisso aí. O senhor tem geladeira em casa? Não, não tem geladeira não. Quando eu quero beber água gelada, eu bebo na vizinha. Liquidificador tem? Pronto, esse é que eu não tenho. Eu não me lembro do tempo que eu tomei um suco. Vigimaria e vento lá dou. Pronto, esse é que eu não tenho. Quando eu quero sentir um ventinho, eu abro as portas e deixo o vento entrar dentro de casa. Misericórdia, pois tá difícil, né? Tá difícil a situação pra mim, viu? O senhor recebe benefício social? Todos que você imaginar. Quais? Nossa, Bolsa Família, Vale Gás, cesta básica do governo. Isso tudo? Tudo. E ainda tá se reclamando de dezesseis contos da energia? Agora eu só queria saber por que é que tá com menos desse tanto. Porque eu só tenho um bico de luz lá em casa. Mas rapaz, vou fazer aqui seu cadastro, né? E outra coisa. Diga. Eu só acendo de noite, durante o dia eu não acendo não. Pronto, foi aprovado. Foi aprovado. Aí eu não vou pagar mais nada de energia. Cinco reais a partir do mês que vem. Cinco reais ainda. Sim.